A CIDADE NO BRASIL É nessa área confinada que vocês farão a prova de sobrevivência. A prova consiste numa batalha de vale-tudo para conseguir esses pergaminhos. Entendo. E como passamos na prova? Toda sua equipe deve trazer ambos os pergaminhos à torre. Totalmente rodeados de inimigos. Não haverá descanso. Teremos que manter vigilância constante. Certo. Há ocasiões em que pedem a um ninja que leve em documentos secretos. Os pergaminhos são para provar sua integridade. Ora, ora, ora. Se não é uma futura fracassada. O que foi, testa de marquise? Tá com ciúme porque eu vou ficar cinco dias com o Sasuke. Já chega! Desiste, Sakura. Nós duas sabemos que você é muito fraca para passar nessa prova. Ah, falou! Você quem vai perder! O que está fazendo aqui fora? Ah, ah, Naruto. Eu... é... é que nada. Muito bem, pessoal. Vamos começar a entregar os pergaminhos. Todas as equipes já receberam seus pergaminhos. Agora vão todos para os seus portões e aguardem lá. Tudo certo! Pode vir para cima, ninja! Que eu mando de volta! Mais forte! Muito bem. Atenção, seus vermes. A segunda parte da prova começou. Vai com calma, Lee. A prova apenas começou. Ora, ora. Temos companhia. O que tem dentro da sua camisa? Me deixem! É uma equipe a menos. Eu não gosto nadinha desse lugar. Ah, só um minuto. Eu tenho que... vocês sabem. Como é que é? Minha frente não vai fazer isso na moita! O que pensa que está fazendo? Sasuke, o que está fazendo? Olha bem para ele. O que? Como assim? Eu sou o Naruto! E onde está o corte na sua bochecha? Tudo bem. Você me pegou. E daí? Mesmo assim, eu vou tirar os seus pergaminhos. Entregue-o agora, senão... E aí? E aí? E aí?